Bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, saudações cordiais, que o Pai Eterno abençoe seu coração nessa bênção da noite, é hoje dia 6, dia 6 de fevereiro, segunda-feira, primeiro dia da semana aí começando, fala segundo porque domingo seria o primeiro, mas é realmente segunda-feira, começando a semana com as bênçãos do Divino Pai Eterno, curta aí, dê o like, deixe seus comentários, inscreva-se em nosso canal se for possível, é, se você não se inscreveu, te convido, inscreva-se para que você acompanhe todos os eventos de nosso canal, você não me segue ainda no Instagram, no Facebook, faça isso, lembre-se que daqui a pouco nós iremos fazer o sorteio do nosso CD, Saudosas Canções, são 15 CDs que serão sorteados, tanto no YouTube, mais 15 no Facebook, mais 15 no Instagram, e depende somente que você coloque aí o seu like, ou curta esse vídeo aí, se você está no Facebook, no Instagram, e coloque o quanto os comentários você puder, quantos mais comentários você puder, mais chances você tem de sair sorteado com esse CD belíssimo de canções para orar e para meditar. Não é um CD que você encontra em loja, não é um CD que está aí na internet, facilmente, mas é um CD de produção própria, que será um presente para você, inclusive com um autógrafo do padre, uma dedicatória para você, tá bem? Daqui a pouquinho o sorteio daqueles que se inscreveram, se inscreveram não, curtiram e deixaram seus comentários variados, muita gente está deixando um monte de comentários, tem gente que já colocou 30, então coloque 40, 50, quantos mais, melhor, tá bom? Isso nos ajuda também, nos ajuda, é uma motivação também para que você mande o algoritmo da rede social levar ainda mais avante, mais adiante, pela importância do canal para mais pessoas conhecerem nosso trabalho, tá bom? Vou deixar aqui, daqui a pouquinho nós iremos acompanhar o sorteio dos que fizeram comentários desde a bênção da noite de ontem até o meio-dia de hoje. Eu quero ler para você o Salmo 92. O Salmo 92 é um Salmo muito bonito. Ontem eu li para você o Salmo 91, celebrando com alegria, no meu coração, 29 anos, eu acredito mesmo que seja 29 anos de vida religiosa, ontem fiz um, e esse ano, celebrando 25 anos de sacerdócio. Reze comigo esse Salmo 92 hoje, segunda-feira. Ó Senhor, Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo, como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua felicidade, com a música de uma arpa de dez cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tem feito, ó Senhor! Como é difícil entender os teus pensamentos? Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva e os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que belo salmo, né, meu irmão, minha irmã? Vamos com esse salmo que revigora a nossa alma e invocar a trindade santíssima sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o Pai Eterno, o amor de Cristo, nosso Redentor, e a comunhão do Espírito, nosso Santificador, estejam com você. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos com fé o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvando o Deus de nossas vidas, que faz florescer os nossos campos, vamos ouvir e meditar a palavra de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Vamos ouvir. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela, ficavam curados. São estas palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras santifiquem nosso coração para a vida e a vida em Cristo. Meu irmão e minha irmã, o povo procurava Jesus. Mais um evangelho falando desses momentos tão fortes na missão do Senhor. O povo ia até o Senhor pedindo a Ele graças para as suas vidas. Era uma multidão, como diz a palavra do Senhor, faminta. Até hoje a multidão é assim. Faminta buscando o Senhor, buscando Jesus em suas vidas, buscando alegria nos seus corações. Esse evangelho nós vemos que a vida terrena de Jesus, o tempo que Ele passou aqui, é uma verdadeira demonstração para nós de como que nós podemos também cumprir a nossa missão como batizados, ungidos de Deus. Como nós podemos assumir com fidelidade aquilo que é colocado para nós, que somos batizados, mergulhados nas águas do Espírito Santo, como missão, como tarefa, para que nós bem realizemos e nos realizemos em nossas vidas. Aqui nós vemos que depois de um dia muito exaustivo, cansativo, pensando talvez em descansar um pouco, Jesus acabava mudando de ideia de uma hora para outra, quando Ele via aquela multidão que se aproximava dEle. Desejosa, sedenta, faminta. Esse povo que vinha ao seu encontro e queria que Ele pudesse atendê-los. Isso é uma grande lição para nós. É que tantas vezes já amarramos o nosso barco, depois de um dia de trabalho pesado, muitas vezes, agora queremos descansar, quando muitas vezes não atendemos bem as pessoas, quando tratamos mal as pessoas, quando não temos paciência com aquelas pessoas que estão precisando de consolo, ajuda, às vezes até de um ouvido. Pessoas que querem ser ouvidas, simplesmente. Aquela certeza que nós já fizemos muito, meu irmão e minha irmã, que nós merecemos um descanso, porque a nossa missão tem limites, essa certeza não é para nós, cristãos. Nós precisamos muito refletir sobre a razão pela qual uma pessoa nos procura, quando uma pessoa quer falar conosco, fala de problemas para nós, quando uma pessoa está buscando algo para suas vidas e pede uma opinião minha, sua, pede uma orientação até mesmo. E é porque nós temos o que dizer é que as pessoas nos procuram como a Jesus faziam. As pessoas talvez elas nos procurem porque elas veem em nós a presença de Jesus. Porque elas também querem encontrar com aquele com que nós encontramos. querem também ter uma experiência do Senhor, querem ser tocadas pelo Senhor, querem encontrar libertação para suas mazelas, consolo para os seus cansaços. E como eu disse na pregação de ontem, querem se verem livres das trevas. Aquela multidão faminta procurava Jesus porque precisava daquilo que o Senhor tinha a oferecer. Por isso, meu irmão e minha irmã, se nós somos seres iluminados pelo Evangelho de Deus, nós também precisamos sempre estar dispostos a iluminar aqueles que estão muitas vezes nas trevas deste mundo. Nós devemos levar as pessoas a Jesus, usar das nossas virtudes e capacidades, inclusive humanas e espirituais, para poder ajudar as pessoas a se encontrarem com o Senhor. Mesmo que às vezes nós estejamos cansados, nos sintamos até impotentes, incapazes de ajudar uma pessoa, nós podemos atendê-las bem, nós podemos dar um abraço, nós podemos dar tempo para essa pessoa ser ouvida por nós. Quantas pessoas solitárias nós vemos nesse mundo? O Senhor aqui, Ele deu provas tamanhas de que, por meio da sua intimidade com Deus na oração, Ele fazia muito além do que a sua própria capacidade física permitia. E nos mostra que, mesmo cansado, o amor do Pai motivava-o para que Ele pudesse ir ao encontro das pessoas. Mesmo cansado, meu irmão e minha irmã, mesmo abatido, mesmo sem muitas forças, Ele sabia que precisava descansar e foi lá para Genezaré tentar fazer isso. Mas o amor que Ele tinha fazia com que Ele nunca rejeitasse ninguém. Através da nossa oração, nós também podemos permitir que as pessoas sintam a presença de Deus. Nós podemos não só sermos mais animados, mas também animar as pessoas que precisam de ajuda, de alento nas suas vidas. Onde quer que nós passemos, meu irmão e minha irmã, nós devemos ser esse sal que dá sabor, como eu disse ontem a você. Nós devemos ser essa luz que dissipa trevas. Nós devemos ser um sinal do amor e da presença de Deus nas pessoas, nos corações, nos ambientes onde estivermos. Por isso, que a nossa luz sempre esteja brilhando. Que nós tenhamos sempre esse coração desejoso de amar e servir. Que nós nunca rejeitemos quem precisa de nós. Que nós sejamos continuidade do amor de Deus na vida e nos corações das pessoas. Seja bom, seja uma pessoa boa. Atenda as pessoas, fale com elas, ajude-as, oriente-as, mostre caminhos. Faça essa busca dentro de você, sabendo que Deus confia a você muitas boas obras na vida de outras pessoas. E eu quero repetir para você as palavras do evangelho de ontem. Que a luz de vocês, que a sua luz, brilhe diante dos homens. Que eles reconheçam vossas boas obras, aquilo de bom que você realiza. E louvem o Pai de vocês, que está nos céus. Faça o bem. Lembre-se de Jesus que incansavelmente fazia o bem. E como discípulo, discípula, procure também de forma incansável ser um sinal do amor de Deus, do bem de Deus, na vida das pessoas. É isso que eu busco fazer na minha vida pessoal. E é isso que desejo fortemente a você, meu irmão, minha irmã, na sua vida, na sua conduta cristã. Que assim seja. amém, amém, amém. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos com fé pedir a bênção para a nossa água presente adiante do Senhor. Se você não a tem, paciência. Não tem problema, não. Reze e reforce a nossa prece com muita fé intercedendo por nós aqui na bênção desta água. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, do Divino Pai Eterno, fonte e origem de toda a vida, nós vos suplicamos, reconhecendo a vossa misericórdia, abençoai esta água que este meu irmão, esta minha irmã, agora vos apresenta, confiantes para encontrar o perdão de seus pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra todas as ciladas do inimigo. Senhor do céu e da terra, protegei-os, aqueles que desta água utilizarem também contra todas as doenças que o maligno nos proporciona. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre também a nossas vidas as águas da salvação para que nos aproximemos sempre mais de vós com um coração puro, evitando todos os perigos, seja do corpo, sejam da alma. Todos aqueles que desta água tomarem por ela forem aspergidos ou os ambientes onde esta água tocar recebam bênção sobre bênçãos e graças sobre graças em suas vidas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos. E vamos fazer a nossa oração agradecendo, louvando, suplicando, intercedendo. Amém. 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 Eu rezo com você, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno, defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me e ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão de todos os santos e anjos do céu e de Maria Santíssima, Nossa Mãe. Desça sobre você e todos os seus alegria, paz, saúde e a bênção dos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final de mais uma bênção da noite e eu quero apresentar quem foi o ganhador de ontem, aqueles que deram like e puseram ali o seu comentário ou seus comentários, porque podem ser colocados quantos forem. Lembre-se de que amanhã, ao meio-dia, nós teremos o sorteio do CD de hoje, viu? Então, quero mostrar para você o ganhador de ontem, das pessoas que deram like, colocaram os comentários ali aos montes e foram muitos comentários, colocaram ali em quantidade e quem ganhou, tanto no Facebook, no Instagram, como no YouTube, ou seja, três CDs por dia, um em cada rede social. Vamos ver com muita atenção. Vamos ver com muita atenção. Muito bem, parabéns, que bom. É, três ganhadores, um em cada rede social. E olha, se você quer ganhar esse presente do Padre Robson, faz aí o seu comentário, deixa o seu like, não esqueça. O like você põe só uma vez, o comentário você pode colocar um monte aí, um atrás do outro e você terá ainda mais chances de ganhar esse presente, CD, novas, saudosas canções. E são muitas belas canções mesmo, viu? Que você possa ganhá-lo, que você possa tê-lo com você. Deixa aí os seus comentários e não se esqueça de colocar aí o like, por favor, tá bom? Vale até amanhã, o meio-dia, quando nós faremos o sorteio daqueles que começaram desde agora, desde o início dessa bênção da noite, até amanhã, o meio-dia. Olha, meu irmão, bênçãos e graças, obrigado pela sua interação conosco, seu engajamento, por estar comigo durante esse tempo de bênção. Que a graça do céu te acompanhe, fique em paz. Se você não se inscreveu, se inscreva aí, tá bom? E compartilhe com outras pessoas. Que o Senhor sempre te acompanhe. Muito obrigado. 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 Obrigado.